Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Olha quem apareceu neste canal, até que sim né? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria muito gravar aqui pro canal, que é o vídeo de hoje gente é o vídeo que eu queria gravar há muito tempo, que é o vídeo de pior e melhor avaliação no aplicativo de comida e hoje a gente escolheu os salgados, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Não demorou muito, a gente pediu era 7,55 os dois e um demorou 15 minutos pra chegar e o outro 25 minutos, tá? Vou mostrar pra vocês detalhadamente, detalhadamente, tá bom? Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for efeito e bora conferir esse vídeo. Esse daqui, todos os dois, vem 25 salgados, cada um. Esse daqui gente, é variável, vem vários tipos, só que a gente não escolhe eu já não gostei. A gente não pode escolher, vem eles que escolhem lá qual que é o melhor. Esse daqui também vem 25 só que são coloridos e são todas coxinhas, só coxinha. E vem, se eu não me engano 12 churros de brigadeiro, de brigadeiro e doce de leite. É um combo aqui, tá? Esse daqui custou 13,75 e esse daqui 12,49 não tô contando com o frete, tá? Então vamos experimentar. Deixa eu mostrar primeiro o melhor pra vocês a cada um. todos os dois vêm fritinhos, né? Esse daqui eu já tenho um ponto negativo nele já, porque misturaram doce com salgado. Eu já não gostei muito, né? Né, amor? Nada. E aí, como foi eu que escolhi... Eu não gosto de escudo, então fica que tá bom. Ah, eu gosto, é gostoso. É, como foi eu que escolhi, gente, é, eu, ele que vai falar no final qual que ele acha que é a melhor, qual que é a pior avaliação. Então vamos conferir. Qual que você ia comer, amor? Ah, lembrando que desses, dessas coxinhas aqui, que é coloridas, né? É uma amarela, uma normal, uma laranja e uma amarelada. Cada um é um sabor. Hã? Essa daí eu acho que ela é de... Ah, vermelha. Então vai a coxinha desse daqui. Então vamos experimentar. Sem gosto. É legal, né? Hum? Hum? Não é ruim. Mas não é melhor que eu já comi. E você? É boa. Eu achei os formatos bem... Como é que você fala? Quando é bem igualzinho. Mas tem a coxinha, né? Não, tá bem temperado, gente. O frango tá bem temperado. A coxinha não tô... A coxinha não tem um barco cheio de coxinha. É. Olha só dentro também. A massa... Uma massa diferente, né? É, a massa um pouquinho diferente. É gostoso, não é ruim, não. Eu acho que só achei desigual. O salgado, né? Cada um tem um formato diferente, ó. Aí essa coxinha vem toda estourada. Ó. Não é ruim o sabor. Tempura muito bom. Gostei. Aí, ó. Aí, ó. Essa daqui... As coxinhas já é todas iguais. Todas parecidas, né? Aí essa cor aqui... Amarela é de carne. A vermelha é de frango. E essa outra aqui é de presunto e mussarela. É de frango. Vamos ver. Ah, mas... Errou. Errei. É o contrário. Essa aqui é de presunto e mussarela. E a outra é de carne. O que é de frango? A vermelha. O que é de frango? O que é de frango? É. É. Mas essa aqui é a boa. De printem e mussarela verde pra mim. Nossa, a coisa, né? Uh-huh. Muito gostoso. Então, essa é de frango. É. De vermelha. Muito bonitinho, gente. Olha. Só dá uma coloração. Né? Hum. Eu achei essa aqui mais sequinha. Mais gostosa também. A massa é bem fofinha e ela tem pouca massa, porque ela já tem muita massa. Bastante recheio também. É. Né? Eu gostei. Vamos tentar usar o sabor, né? Tem muita massa, né? É, olha aqui. Ela é bem desigual, né? Talvez. Não sei. Essa deve ser salsicha, não? Não. Isso aqui parece um pastelzinho, vamos ver. Hum, essa eu não gosto. É de lindo. Você é de preso de mussarela. Preso de mussarela. Você quer admitir ou de mussarela? Não, você? É ruim? Você admira. Ah, não quero não. Não gosto muito não, gente. Não é ruim. Mas, em comparação a uma outra. Mas, não é ruim. Mas, realmente, essa aqui tem muita massa, ó. E pouco recheio. E ela tem mais almozinha. Hum, essa parte aqui tem uns pedaços de presunto, em vez de estar faladinho, está fatiado, parece. Hum, né? Pega essa de mim. Não. Não? Não está com cara bonita, não. Os dois estão quentinhos. Esse aqui está menos, porque ela chegou primeiro, né? Só que... É bom? É com milho de saburro mesmo. Não é milho de lá. Mas, que cozinharam o milho e fizeram. E é gostoso? Aí, está aberto, gente. A cara não está bonita, não. Mas, está gostoso. Você gosta de milho? Não, eu gosto de milho só. Só milho no saburro. Só isso. Esse aí é esse. É esse. Cozinharam o saburro. Chegaram, desmulharam o milho e fizeram. E eu vou experimentar um churros para a gente ver, né? O churros de dois leites. Ele não gosta. Eu não gosto de churros. Normal. O churros de dois leites é muito bom. E a maçã é muito gostosa. E agora... Deixa eu abrir a mão primeiro. Como que você deve? Muito gostoso. Vamos ver. Vai experimentar. Aí, ó. Esgolos, hein? Foi falar mal. Mas é gostoso, não é? Gostei. Você tem que comer de uma vez só, gente. Porque ele derrama toda na roupa, tá? Como podemos ver. Agora vamos ver qual que ele acha que é a pior e melhor variação. Então vamos ver. Qual você acha que é a pior e qual que é a melhor? Com certeza, esse aqui é a melhor variação. É, gente. Esse é a melhor variação. Esse coxinha tá mais bem feita. O churros é bom. Uhum. Só esse aqui de milho daqui que é bom mesmo. É, não sei se tem outros sabores aqui também, né? Ah, esse aqui é o de presunto que eu já tinha comido. Mas realmente, esse aqui é de pior variação. Ele tava 3.6 no aplicativo. E esse aqui tava 5.0. De melhor variação. E todos os comentários falando muito bem desse. E esse daqui, comentários bem parecidos com o que a gente falou. Os formatos ruins. Alguns sabores não tão bons. Então realmente, foi isso. Gostou? Gostei. Então é isso. Comenta aqui abaixo qual que vocês querem ver. Comida diferente, japonês. A gente não é muito fã não, mas a gente pode fazer pra vocês. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Então, tchau aí. Tchau.